Nesse lugar Eu reconheço Que aqui estás E que eu pertenço a ti Nesse altar Eu me ofereço Para te honrar Tudo eu consagro Pois tu és o mesmo De geração Em geração E assim serás De geração Em geração Levanto um altar Para adorar O Deus que transforma Minha vida Vou me render Vou me prostrar Vou reconhecer Que és meu Deus Nesse altar Eu me ofereço Para te honrar Tudo eu consagro a ti Pois tu és o mesmo De geração Em geração Minhas sinceras Minhas sinceras De geração Em geração Levanto um altar Para adorar Para adorar O Deus que transforma Minha vida Minha vida Vou me render Vou me render Vou me render Vou me prostrar Vou reconhecer Que és meu Deus Meu Deus Meu Deus Tu és meu Deus Mudou meu nome Me chamou de filho Mudou minha sorte Eu que era cego agora Vejo a luz que brilha mais que o sol De escravo a filho do rei O meu passado Ele apagou com sangue O meu futuro Deus escreveu brilhante Vejo a luz que brilha mais que o sol Está morto e o meu rei Eu pronto um altar Para adorar O Deus que transforma a minha vida Vou me render Vou me prostrar Vou reconhecer que irás O mesmo De geração em geração E assim serás De geração em geração